Meninos e meninas do terceiro ano, ABC, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje, mais uma aula de gramática, não é isso? E o nosso conteúdo de hoje se encontra na página 106, isso mesmo! Abram aí a gramática de vocês a partir da página 106. Pronto? Todo mundo com o material na mão? Então, bora estudar! Ó, nosso conteúdo de hoje é sobre frase. Frase afirmativa, como está aí no topo da página 106. Frase afirmativa e frase negativa. Tá bom? Ó, a frase afirmativa é diferente, esse sinalzinho aqui que eu coloco significa diferente, da frase negativa. Mas, antes da gente falar sobre essas duas formas de frase, né? Nós vamos saber relembrar, vai agradar o que é uma frase. E aí, vocês lembram o que é uma frase? A frase é uma palavra ou um conjunto de palavras que expressam uma ideia, ou seja, algo que tenha sentido. Quando eu quero me expressar, né, falar alguma coisa, eu transformo isso em uma frase. Mas, é muito importante que essa frase, ela tenha sentido, né? Eu consiga repassar o que eu estou querendo dizer, tá bom? Aqui, eu trouxe para vocês alguns exemplos de frases. Ó, o aluno fez a atividade. Eu consigo entender? Consigo. O aluno fez a atividade. Eu estou entendendo que o meu aluno, ele fez a atividade. Observe que essa frase, ela é composta por um conjunto de palavras. Nós temos várias palavras, né, que ao juntar elas, né, ao organizá-las, eu montei uma frase. Agora, observem essa outra aqui, ó. Silêncio. Silêncio é só uma palavra, silêncio. Mas, eu entendo o que essa palavra quer dizer. Eu entendo qual o sentido dela. Eu estou pedindo silêncio. Se eu chegar aqui e disser silêncio. Vocês entendem que eu estou pedindo para vocês fazerem silêncio. Então, por isso que a palavra silêncio é uma frase. É um exemplo de frase. Outra. Não vá embora. Não vá embora. Você entende que se eu falar essa frase para vocês, eu estou pedindo para vocês não irem embora. Entendeu? Então, observe que a frase, ela tem o quê? Tem um sentido, ok? Expressa alguma coisa. Ó, agora que a gente entendeu o que é frase, outra coisa que é muito importante na frase. Ela sempre, 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 gente. Não esqueçam disso, certo? Às vezes, eu percebo que alguns de vocês ainda iniciam uma frase com letra minúscula. Só que a frase, ela não, nunca, jamais, pode ser iniciada com letra minúscula. Observem aqui que todas as minhas frases, eu iniciei com letra maiúscula, certo? Então, ó, lembrem disso, toda frase se inicia com letra maiúscula. Outra coisa importante, sempre a frase vai vir com uma pontuação. Olha aqui, ó, eu circulei para vocês. Essa termina com ponto final, essa com ponto de exclamação e essa com ponto final. Mas, observem que toda a frase, ela vai vir com um ponto. Seja ponto final, seja ponto de interrogação, seja ponto de exclamação ou até mesmo dois pontinhos, certo? Mas, sempre, ela vai vir com um ponto. Então, a frase, ela se inicia com letra maiúscula e termina, finaliza com um ponto. E para ser frase, ela tem que ter um sentido, certo? Não pode ser qualquer palavra, só juntar as palavras e formar uma frase, não. Ela tem que ter sentido. Se aqui eu tivesse colocado... Ó, troquei aqui, né? Aqui, ó, começar com letra maiúscula, né? Ó. Troquei aqui, essa frase, né? Desordenei as palavras. Aí, ficou. Embora vá não. Essa frase, ela tem um sentido, como essa daqui, não vai embora. Não, né, gente? Então, aqui, ó. Não pode. É raro. Na nossa língua portuguesa, a frase, ela tem que seguir um padrão, né? Ela tem que ter sentido para que nós possamos entender. Então, ela não pode ser escrita de qualquer maneira. Então, aqui, ó. Não vai embora, correto. Ó, e as frases podem ser classificadas, né? Agora sim. Frases afirmativas ou frases negativas. O que é uma frase afirmativa, professora? Frase afirmativa é uma frase que está afirmando alguma coisa. Exemplo aqui, ó. O aluno fez a atividade. Eu estou o quê? Afirmando que o meu aluno, ele fez a atividade. Então, essa é uma frase afirmativa. Porque eu estou afirmando alguma coisa. Agora, esse exemplo. Não vá embora. Olha esse não aí, ó. Eu estou negando. Eu estou pedindo para você não ir embora. Não é isso? Então, a frase afirmativa, ela está afirmando alguma coisa. Enquanto a frase negativa está negando alguma coisa. Certo? Negando. Olha aqui os exemplos. Frase afirmativa. Ontem eu fui ao dentista. Ontem eu fui ao dentista. Estou afirmando que eu fiz isso ontem. Agora, observe o exemplo, né, de frases negativas. Ó. Ontem eu não fui ao dentista. Então, estou dizendo o quê? Eu estou negando. Estou dizendo que ontem eu não fui ao dentista. Certo? Ok? Compreenderam? Então, nas frases negativas, gente, ela sempre vai trazer essa palavrinha. Essa palavrinha. Não. Nunca. Jamais. São palavrinhas que sempre vão vir nas frases negativas. Porque elas expressam o quê? Uma negação. Tá bom? Aí, né, na página 106, nós vamos responder elas juntas. Tá bem? Ó. Primeira questão diz assim. Nós temos aí a A, né, e o quadradinho do lado. E nós temos aqui uma frase. Mas essa frase, ela está toda desordenada. Com sinais fora do lugar, com palavras embaralhadas. Então, a gente não entende o que é disso. Cuidados. Dentes, sorrisos, sorrisos, bem bonito. O que é que essa frase quer dizer? Hum? Hum? Aí, tem a pergunta. Da maneira como essas palavras estão distribuídas? Dessa forma aí. Você conseguiu entender perfeitamente a mensagem? Vocês conseguiram entender? Porque eu não consegui, não. Então, aí, ok. A resposta é não, porque não dá para entender. Aí, o item B diz. Essas palavras estão organizadas? Sim ou não? Sim ou não? Vocês acham que as palavras dessas frases, dessas frases aí, estão organizadas? Não. Então, marca o não. Aí, a segunda questão diz. Organize e escreva essas palavras. Vamos organizar? Pois bem, olha como é que vai ficar a frase. Dentes bem cuidados, vírgula, sorriso bonito. Agora, a frase tem sentido? Tem. Dentes bem cuidados, sorriso bonito. Agora, também pode ter outra forma de organizar essa frase, que é sorriso bonito, dentes bem cuidados. Porque tem o mesmo sentido. Então, se eu fizer dentes bem cuidados, sorriso bonito, está correto. E sorriso bonito, dentes bem cuidados, também está correto. Certo? Então, observe aí. Dentes bem cuidados, nós temos uma vírgula, agora no lugar correto. E sorriso bonito, ponto de exclamação no final. Frase correta. Ou então, sorriso bonito, vírgula, dentes bem cuidados, ponto de exclamação, também correto. Aí, o pontinho diz. Agora, assinar então, X, a situação A ou B, em que o conjunto de palavras forma uma frase. E aí, nesses quadradinhos aqui, né? A ou B. Qual é que forma uma frase corretamente? Nesse quadradinho B, onde a gente organizou e agora tem a frase bacana, ou nesse A aí, que está tudo, as palavras todas embaralhadas? Hum? Quadradinho B, né? É isso? Então, vocês marcam, marquem aí o quadradinho B, o X. Aí, aqui embaixo, da página 106, tem mais, reforçando o que é uma frase. Aí, diz, ó. Frase é uma palavra ou conjunto de, ou conjunto organizado de palavras, com sentido completo, que transmite uma informação. Muito importante, a frase tem que ter um sentido, um sentido completo, para que ela possa transmitir uma informação. Aí, página 107, nós temos a questão 3, que diz, Aí, a imagem do menino escovando os dentes. Frase B, não devemos deixar a torneira aberta enquanto escovamos os dentes. Ok? Muito importante, fechar a torneira quando a gente vai escovar o dente. Aí, o item A diz assim, faça a correspondência. Frase A, vocês vão ligar a frase A para? A frase A, ela está negando alguma coisa, ou ela está afirmando alguma coisa? Frase A está afirmando, está afirmando, né, que devemos escovar os dentes com movimentos suaves e curtos. Então, vocês vão ligar. Frase A para? A frase está afirmando alguma coisa. E a frase B para? A frase está negando alguma coisa, porque diz, não devemos deixar a torneira aberta enquanto escovamos os dentes. aí, não fique de olho, diz, na frase A, na escrita, a frase inicia com letra maiúscula, que eu já tinha falado para vocês, e termina por sinal de pontuação. Então, sempre inicia com letra maiúscula e termina com sinal de pontuação. O item B diz, circule a palavra que indica uma negação na frase. Nessa frase B aí, não devemos deixar a torneira aberta enquanto escovamos os dentes. Qual a palavra que indica a negação? A palavra não. Isso mesmo. Então, vocês vão circular a palavra não. E a quarta questão diz, leia. Devemos escovar os dentes com movimentos suaves e curtos. Essa frase é uma frase afirmativa, pois está afirmando alguma coisa. Segunda frase, não devemos deixar a torneira aberta enquanto escovamos os dentes. Essa frase é uma frase negativa, pois está negando alguma coisa. Não, não devemos deixar. A torneira aberta enquanto escovamos os dentes. Ok? Então, vocês vão fazer sozinhos os exercícios da página 108 até a página 111. Continuando com esse nosso assunto de frases, tá bom? Próxima aula, nós faremos a nossa correção. Ok? Então, foi isso. A nossa aula de hoje se encerra por aqui, tá bom? Abraços e até a nossa próxima aula. uma vez. Bem-vindos.